Olá pessoal, domingo é o dia das mães. Como vocês sabem, segundo domingo de maio é o dia das mães e a tia está aqui para ensinar uma prenda fácil para o dia das mães. Não esqueçam que na plataforma já tem um vídeo para vocês assistirem junto com a mamãe, tá certo? Para essa prenda vocês vão precisar de uma folha de papel, caso você não tenha uma folha de papel, pode ser a folha do seu caderno, tá certo? Quem tiver alguma folha colorida também pode usar, vamos precisar de tesoura sem ponta, cola branca, um palito de picolé e lápis de cor, certo? Então, vocês vão pegar a folha branca, vai tirar um pedaço desse tamanho, não precisa ser metade, menos que a metade, tá certo? E daqui nós vamos fazer um coração, dobrar a folha e cortar para fazer o coração, assentamento com a tesoura sem ponta. Fazemos o desenho do coração, ok? Aqui está. Feito o coração, vocês podem decorar como quiser. O meu já está decorado, eu apenas contornei, tá bom? Dentro do coração vocês vão escolher uma frase para colocar para a mamãe. Eu selecionei algumas frases aqui, mamãe, tu és meu orgulho, mamãe, eu te amo, mãe, amor incondicional, mãe, ternura e aconchego, mãe, meu porto seguro, mãe, razão do meu viver. Eu escolhi para o meu coração, meu porto seguro. Então, vocês podem usar ou uma caneta ou o lápis de cor e escrever a frase com atenção para não errar, tá certo? Escreva uma frase bem bonita no centro do coração, olha. Vou escrever a minha. Mãe, meu porto seguro. Escrevi a frase, vou pegar o palito, pode pintar o palito de um lado se vocês quiserem, de não, pode, se não, pode deixar eles natural mesmo. Eu pintei para ficar mais bonitinho. Uso um pouquinho da cola branca na ponta do palito, certo? Colo atrás do coraçãozinho e deixo secar. Pronto. Aqui está a prendinha para o dia das mães. Feliz dia das mães e um abraço para vocês. Tchau!